E está à disposição da justiça a boliviana de 28 anos que foi presa ontem por tráfico internacional de drogas em Arasatuba. Os policiais rodoviários do Tor abordaram o ônibus que ela estava viajando. E olha só onde a droga estava escondida. Dá uma olhada. A boliviana utilizou dois cuecões para esconder pacotes com cocaína. Durante a vistoria dentro do ônibus, a equipe de policiais desconfiou do volume anormal na barriga da suspeita. Por isso, ela passou por uma revista mais detalhada. A mulher disse que pegou a droga em Santa Cruz de la Sierra e levaria até São Paulo. Ela ia receber pelo serviço cerca de R$ 1.500. A boliviana vai passar por audiência de custódia ainda hoje. Esse povo é criativo, né? Já passou aquela barrigueira, aquela barriga de grávida falsa. Já teve pessoas que amarraram nas pernas e agora essa boliviana colocou lá o cuecão boxer, colocou a droga por dentro e colocou mais uma cueca por cima para segurar o fardo de cocaína. Não teve jeito, porque o corpo fala. A polícia chega ali, faz a abordagem, começa a perguntar de onde está indo, né? De onde está vindo, para onde está indo, a pessoa fica nervosa. Então a polícia já tem o faro, já sabe quem faz esse tipo de transporte na abordagem. Não teve jeito. Tem como colocar novamente para a gente observar aí, pessoal? Não sei se está no ponto. O momento que ela tira ali uma das cuecas e acaba encontrando, então, a embalagem de cocaína. Não é o momento, ela está tirando e vai cair ali o saquinho, né? A barriga dela estava muito saltada. Realmente ela é um pouco gordinha, um pouco barriguda, mas a questão aí da cocaína dentro da cueca deixava ali a parte frontal ainda mais elevada. Os policiais mostrando para a gente. Pode voltar para cá. É muita ousadia, né? 500 dólares, pouco mais de 1.500 reais e agora vai ficar presa a situação complicada e muito triste dessas pessoas que muitas vezes são inocentes, mas que por conta da pobreza acabam aceitando esse tipo de crime, acabam aceitando esse tipo de transporte para conseguir o dinheiro.